Bom dia, secretário Mauro Henrique Nogueira, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. De uma forma especial, o Maurício Gabriel, subsecretário, está aqui me acompanhando. O Jackson Humberto de Brito, parceiro de longa data, DNA. O João Queiroz, está aqui também, meu amigo, de longa data. Razão, eu tive oportunidade de jogar junto, né, Razão? Companheira de infância, a todos da imprensa, para o meu poder aqui. Leva notícia com credibilidade, sem distorção. Então, tem o meu carinho de dia, que convive comigo no dia a dia, né? O Salito, meu parceiro, Raquel, Valtinho, o verdadeiro vereador que representa o esporte patrocinense. Você está em tudo, né, Valtinho? Até quando é brincadeira, você está. Então, você sim é o legítimo. Eliane Nunes, minha parceira, minha amiga. Eu tirei um abraço, um carinho. E a todos da mesa. E estou aqui para servir. Margari está aqui, chegando aqui. Meu amigo, tio de guerra, meu companheiro. E estou aqui para fazer a função de um secretário que é prestar contas. Estou aqui para responder dentro da pauta, viu, presidente? Vida pessoal, eu não trago para cá. Minha vida pessoal fica lá de fora. Espero que seja assim. Entendeu? E eu gostaria de ser respeitado para me dar o respeito. E quando, ô, presidente, quando eu estiver falando também, se eu for falar, eu vou pedir para sair e vamos embora, tá, ok? Já te peço, por favor. Ô, presidente, já está começando. Não, é o... Não, não, é o rapaz aí. Olha lá, olha pra você ver. Ô, presidente, você vai deixar o... Só um minutinho, por favor. O secretário vai pronunciar com as suas falas, de acordo com a convocação que foi feita, e depois é aberto para os vereadores fazerem suas perguntas. Então, eu gostaria que, enquanto o secretário pronunciasse, o mínimo respeito pela sua fala. Depois vocês colocam as perguntas, as ponderações, e aí concluem. Então, a fala agora é do secretário. Eu gostaria que o secretário tivesse a liberdade de se pronunciar e depois a gente fazer as perguntas. Então, com você, secretário Mauro Nogueira, a palavra. Ô, presidente, no caso aqui vim, eu vim aqui, não para estar conto, eu vim cá para responder as perguntas. Está aberto, pode ficar à vontade, vou responder aqui, dentro do contexto da matéria. Então, estou aqui, pronto para preparar, tranquilo. Pode abrir as perguntas. Está em aberto as perguntas para os vereadores. Com a palavra, o vereador Panchita. Bem, vamos lá, né? Achei bonito, na hora que ele falou de prestar contas, né? Isso é uma coisa muito bonita. Eles falam em prestar contas, mas os requerimentos que faz para lá, eles negam. É uma beleza, realmente, essa prestação de contas. Bem, o assunto principal aqui, primeiro, presidente, futebol armador, né? Estou aqui nessa casa desde 2017, primeiro de janeiro de 2017. Nós presenciamos no passado, né? Quando o secretário era o João Grandão, juntamente com o senhor Mauro Nogueira, subsecretário, tentaram acabar com o futebol armador naquela época. O assunto aqui é armador. Então, tentaram destruir o futebol armador e construir um campeonato na Secretaria de Esportes. Essa foi a verdade. Inclusive, o Carlão não está aqui presente hoje. Que depois veio o Carlão, que reativou o futebol armador de patrocínio. Ele e o professor Adélio, que era o subsecretário, realmente reanimaram esse futebol armador, que é mais velho do que nós. Nós nem estávamos aqui quando surgiu o futebol armador em patrocínio nessa cidade. Muito bem administrado, sempre pela Liga Patrocínio de Futebol. Então, a gente sabe dessa rixa do secretário atual com a Liga, que isso não é de hoje, é antigo, de querer o poder e tomar as coisas. Então, a lei é bem clara. Nós temos aqui... Aí depois vem o Carlão, consertou, e agora vem a destruição de novo do futebol armador. Que estão destruindo o futebol armador. O que, secretário, que você tem contra o futebol armador de patrocínio? Lembrando que você fez a pergunta, agora o pronunciamento dele, a hora que ele te respondeu, volta a palavra. Enquanto tiver pronunciamento de ambas as partes, não interferir na fala um do outro. Tanto da sua parte, quanto da parte do secretário. Com a palavra, secretário. Tranquilo, presidente. Vou responder diretamente para o público. Todo mundo sabe que eu fiz parte do preito eleitoral. Não sei se é atual presidente, ou se é ex-presidente. Não sei como é que está a situação da Liga hoje. Não cabe a mim. É uma entidade totalmente... Não é pertinente à secretaria de esporte. Eu não faço parte dela. Gostaria que, aproveitando a imprensa aqui, o novo vereador, que é o defensor de tudo, fizesse uma audiência pública, chamando o atual presidente, a diretoria, se tiver, né? Porque totalmente dissolveu. E os diretores do futebol armador, e os jogadores, e perguntam se esse secretário aqui tem alguma coisa contra. O maior fomento do esporte foi a secretaria que deu de todo tempo. Porque campos... Temos 14 campos servindo no futebol armador. Não fui eu que pariu o futebol armador, e eles sabem muito bem disso. Entendeu? Não fui eu. A minha função é fazer bem feito na minha pasta, que é o esporte. Eu não trabalho de armador. Sou parceiro. Pagamento nem passa pela secretaria de esporte. Entendeu? É uma empresa licitada. O vereador retratou aqui, que é 712 mil. 712 mil é o valor licitado. Mas nós temos parcerias de 1.100 jogos no ano passado. Coisa que nunca foi feita. Ele não tem coragem de falar, né? No passado, o ex-secretário de esporte aí mandou 126 mil reais para a liga em um ano. Se pegar a gestão dela, Moreira Marra, não foi gasto em um mandato. Então eles têm que colocar em pauta aqui, os 126 mil reais que foi gasto. Para onde foi? Entendeu? O secretário aqui não tem nada contra a liga. O secretário é a favor do esporte. É porque, de repente, quem queria sentar na cadeira e não está lá? É isso aí. Mas se eu sair da cadeira, fica doidinho para sentar se o outro prefeito ganhar. Mas estou tranquilo. Bem claro. Não tenho nada contra a liga, patrocinante futebol. Eu fui um cara defensor do atual presidente. Eu fui pedir voto com ele. O que eu ouvi foi divergências entre ele e o executivo. Então, que ele possa um dia falar aqui que dia que eu tratei mal ele lá. Sempre a tratei bem. Ele também foi educado comigo, eu com ele. Nunca tivemos divergência alguma. A divergência que teve foi com outro, com outra pessoa e respingou da secretaria. Ele sabe o que eu estou falando. Eu não estou mentindo. Eu nunca tive divergência com ele. Então, não tenho nada contra o futebol amador. Palavra ao vereador Panchita. O próprio secretário usou do papel e foi que desviasse do assunto e ele ia embora. Mas ele desviou completamente do assunto, porque a pergunta minha foi simples. Foi saber o que ele tem contra o futebol amador de Patrocínio, que ele tentou acabar com ele no passado, na época do João Grandão, e destruiu. Ele acabou com o futebol amador. Segunda divisão não teve em 2023. Então, ele não explicou nada. Ele não falou nada com nada, porque, infelizmente, os árbitros ficaram aí não sei quanto tempo sem receber. Parece que pagaram um pouco agora. Não sei se pagou tudo. Então, ele desviou a conversa e a primeira coisa que ele usufruiu foi falar se desviasse o assunto e ele ia embora. Então, ele mesmo desviou o assunto completamente do futebol amador de Patrocínio e da Liga Patrocinense de Futebol. Onde, inclusive, fizeram aí até recentemente uma eleição de presidente da Liga no escuro, onde não existe judicialmente afastamento do presidente da Liga, que não tem. Procurei saber. Não existe afastamento do presidente da Liga. Isso tudo influenciado pela Secretaria de Esportes e Patrocínio, que tem influenciado não só no futebol amador, como no profissional, e esperamos que agora sim, que influencie o secretário no futebol profissional e coloque verbas para que nosso capo não caia para a segunda divisão, que é coisa que nenhum de nós queremos. Nós somos torcedores do capo, 100%. Queremos a permanência do capo na primeira divisão e não foi isso que nós assistimos ontem no jogo lá em Governador Valadares. Então, quer dizer, é uma vergonha misturar política com o futebol. E vai acontecer o que vai acontecer. Que tem, agora ele nega que não tem influência nenhuma também no futebol amador. Pode ter certeza que vai temar que não tem influência no futebol profissional, que não influencie em nada, que ele é um simples, todo mundo conhece, é um secretário. Que ele está ali só para trabalhar em pró do esporte patrocínio. O esporte patrocínio tinha no orçamento, no passado, um milhão ponto seiscentos mil reais. Foi para sete milhões e oitocentos mil reais. Hoje é doze. Esse dinheiro é gastodinho na Secretaria de Esportes, secretário? Doze milhões de reais por ano? Eu sei, licitação não significa que vai gastar. Só estou perguntando. Hoje a secretaria gasta doze milhões? Ô, presidente, vou responder aqui na pauta. Com a palavra ao secretário. Está na pauta. Não respondo pelo secretário João Grandão, não respondo pelo Clube Atlético de Procínio, respondo pelo assunto que está aqui na pauta. Eu não vou desviar o assunto, eu vim para responder isso aqui, entendeu? Se você quiser falar outro assunto, que ele chama o Ronaldo Correia, que ele volte no passado, chama o João Grandão, eu estou aqui para responder o assunto da Liga Patrocínio de Futebol, ok? Não tem intervenção, não. Não tem intervenção na reunião. Não, você deveria ter procurado ele antes de passar das perguntas. Agora que não. O cara está aqui. O microfone é seu. Patrocamp. Não tem que responder de Patrocamp, presidente? Liga Patrocínio de Futebol. Então ele pode ir embora. O cara vem cá fazer o quê? Liga Patrocínio de Futebol, presidente. Só um minutinho, secretário. Não desvia o fogo. Tá bom? Só um minutinho. Responder mais na abicidade ou não. Liga Patrocínio de Futebol. Vereador, faça sua pergunta, cabe ao secretário responder ou não. Hoje, infelizmente, nós vivemos um município onde transparência não existe. Viu, Adilei? Patrocamp é um... Eles montaram esse Patrocamp aí, onde traz o pessoal de fora, de patrocínio, onde que enche a cidade de crianças, onde, se não me engano, quem não quer responder, que eles cobram inscrições. e esse dinheiro não é declarado. Então, o município arca com transporte, escola, alimentação, e é cobrado uma taxa de cada criança que vem. Já que ele não quer responder, eu vou falar o que fala aí, o que comenta aí, que não tem isso no portal de transparência. Ô, presidente, meu tempo é curto. Eu vim responder aqui, que eu tenho jogos escolares, tá bom? Então... Não tô que pôr ouvindo lá daí, não. Se for mudar o discurso, eu vou pedir o inscrito. Só um minutinho. Deixa ele fazer as perguntas e cabe a responder ou não. Não é pergunta da liga. Eu vou pedir pra sair. Bom, secretário, ele faz as perguntas, cabe você, a hora que eu te passar a palavra, responder ou não, ou adentrar no assunto que tá no script. É porque meu tempo é precioso, tô jogando escolares, tô de atestado, não. Sim, sim. Vereador. Ué, ele não deixa eu falar? O primeiro que você falou... Você também não deixa não, rapaz. Ô, Mauro. Se continuar, eu vou encerrar. É porque tem ninguém eu vou bater na cabeça, foi eu? Se continuar, eu vou encerrar. Então, manda ele baixar a mão aí. Só um minutinho, deixa ele falar, depois você fala e pronuncia, por favor. Se for desviar o assunto, eu vou embora. Não tem que falar. Então me chama pra falar de patrocampo depois. Ô, secretário. Eu que falo, te liga. Se for mudar o assunto, eu vou embora. Sim, ele faz a pergunta, cabe a você responder. Eu tenho o direito de me retirar. Ué, é. Não dói. Posso falar? Isso, isso. Já tem sete minutos. Só um minutinho, corta os microfones. Corta os microfones dos dois. É o seguinte, nós fizemos a convocação, na convocação foi o comunicado, o vereador vai fazer as perguntas. Cabe ao secretário responder ou não? Agora, um intervir no posicionamento do outro te fala, eu vou encerrar, porque aí não vai dar para, vai absorver nada da convocação aqui entre o secretário, posicionamento e do vereador. Só um minutinho. Está cortado os microfones. Vamos dar continuidade dessa forma? Só um minutinho, secretário. Conclui, então, que depois eu passo o pronunciamento do secretário. Libera o microfone do Panchita, por favor. Eu só quero falar uma coisa aqui, ô, presidente, eu não interferi na fala dele em momento algum, hein? Eu estou aqui, se ele quiser responder, responde. É direito de ele ficar calado. Agora, eu perguntar quem é direito meu também de perguntar. Então, é igualzinho, você, Sereza, falou, responde se ele quiser. Agora, eu não interferi na fala dele, nem vou interferir em momento algum. Igual fiz a primeira pergunta, ele desviou a resposta, e eu não interferi na palavra dele. Então, eu estava citando assim, de patrocamp, se ele quiser responder, responde. Se ele não quiser, não responde. Então, quer dizer, a pergunta, então, é a mesma. O dinheiro das inscrições é declarado onde? Ou não paga inscrição as crianças que vêm para esse programa chamado patrocamp, que vêm realmente meninos, não só de Minas, mas que vêm até do Brasil inteiro. É cobrada inscrição? O que faz com esse dinheiro, secretário? Com a palavra, o vereador, o secretário, Mauro Nogueira, e corta o microfone do vereador Panchita, por favor. Eu vou responder com propriedade. Porque ele não tem ciência, ele não tem compromisso de ter nos campos, que no passado foi feito e não prestou conta. Não vou citar o nome do secretário que não está aqui, não faria isso. Mas a patrocamp está lá. Se quiser, na Secretaria da Fazenda, a empresa que comprou a competição, ela fez um depósito de 50 mil reais e o uso dos campos. O dinheiro, hora algum, não foi repassar para a Secretaria de Esporte e nem para o conceito. Foi feito, uma guia, pago, na Prefeitura Municipal, como um acordo com o Executivo, 50 mil reais para o uso dos campos, um torneio de férias. Essa empresa é idônea, é de São Carlos. Se quiser chamar o próprio proprietário, o presidente, ele vem tranquilamente aqui. O que nós fizemos foi empresto de campos e uma parceria com a Educação, emprestando as escolas para abrigo. Só isso. Corta o microfone do secretário e abra o microfone do vereador Panchito. Bem, presidente, primeiro, o que consta na ata a resposta do secretário e para mim na íntegra, que esse dinheiro foi depositado, foi alugado os campos para essa empresa. Primeiro, o que é que põe na íntegra para mim nos microfones? Então, continuando aqui, responde se quiser. Tem até uma entrevista do meu amigo Ronaldo, que é uma pessoa que eu respeito muito, Ronaldo Corrêa de Lima, não só como profissional, como pessoa e da sua integridade e da sua honestidade. Aqui jogaram a bomba na mão dele, que é o CAP. Mas respeito, primeiro, o que eu quero falar, o respeito pelo Ronaldo Corrêa, que não tem nada contra a idoneidade dele aqui nessa casa. Então, responde se quiser. A respeito do Clube Atletico Patrocínense, onde envolveu política nessa gestão do Clube Atletico Patrocínense, onde hoje fizeram folha de pagamento absurda, que não dá conta de pagar, e o time caiu muito de produção. Então, quer dizer, houve interferência, que foi, segundo a gente sabe, a direção do CAP antigo foi escurraçada numa reunião lá dentro da prefeitura, onde foi gente que realmente trabalhou pelo CAP, tirou o dinheiro do bolso e levou o CAP à primeira divisão. Respeito a você, Maurício Cunha, que é um desses que pegou na alça do caixão e levantou realmente essa equipe do CAP. Hoje nós temos uma equipe realmente, eu até depois, quero até pedir aqui, uma moção de repúdio, onde foi dada aqui a esse seu Rogério Henrique, um título de cidadão honorário, quando passa negra de avião aqui, eles dá título de cidadão honorário, não sei nem que vereador que tem, que deu, eu nunca votei contra, sabe o que eu diria, eu votei a favor, mas pelo jeito é um mercenário, onde pegou dinheiro do CAP, pegou dinheiro de todo mundo e foi embora de patrocínio, onde tem ali até uma entrevista do Ronaldo, onde as falas que deu toda a credibilidade para ele contratar, mandar embora e negociar salários, foi onde que aconteceu com o CAP, porque antigamente no CAP não tinha isso, então vou resumir agora a pergunta, houve interferência, não, depois você fala, por favor, não vou tirar meu foco, só um minutinho vereador, o Panchita vai concluir, o tempo acabou e eu vou abrir dois minutos para o vereador que queira posicionar, não tem mais perguntas, você vai me desculpar, mas aqui não tem tempo determinado para convocação não, é 15 minutos o uso do grande expediente, isso é grande expediente, convocação é outra coisa, vereador, conclui por favor, porque se você não for me dar liberdade de fazer as outras perguntas, que são várias, você pode fazer, pode fazer, muito obrigado, então resumindo aqui, houve interferência política nessa gestão do clube atético patrocinense, que está aí à beira do abismo, que pelo que eu vi jogar ontem, realmente não escapa se não contratar novos jogadores para que possa alabancar a equipe nesses últimos três jogos, houve interferência do poder público, da secretaria de esportes no clube atleta de patrocinância. Fecha o microfone do vereador e abre o microfone do secretário, Mauro Nogueira. Vou responder em cinco segundos, essa pergunta tem que ser feita ao presidente Ronaldo Corrêa, não à minha pessoa. Pronto. com a palavra o vereador Panchita, fecha o microfone do secretário e abre do vereador. Se a Liga está sob comando do vice-presidente desde março, por que o amador foi paralisado, o secretário? Abre o microfone do secretário e fecha do vereador. Essa pergunta não tem que ser feita a minha pessoa, tem que ser feita para quem passou a procuração por este ano. Eu não faço parte de Liga para o patrocínio de futebol. Eu não tenho poder para assinar documento de Liga. Abre o microfone do vereador e fecha do secretário. mas aqui tem uma lei aprovada por essa casa em 18 de abril de 2023 autoriza o município de patrocínio a firmar convênio através da Secretaria Municipal de Esportes com a Liga Patrocinense de Futebol LPF para custeio do serviço de arbitragem do campeonato amador modelo 1 e 2 ou seja, primeira e segunda divisão. edição 2023 e da outras providências. Então se tem a lei aqui a responsabilidade não é só da Liga e sim do secretário aqui fala que tem que pagar a arbitragem. A arbitragem foi paga? Coloque em ata por favor. O senhor falou dos 712 mil o senhor retratou. O senhor vai ter que retratar agora que a arbitragem foi paga não pela prefeitura foi paga pela empresa. Está pago sim o que está aberto são os campeonatos em andamento. Então quem formular a pergunta para o senhor também que saiba formular convênio é parceria a prefeitura doa-se campos doa-se imunial troféu medalhas bolas e etc. E o pagamento é sim não de responsabilidade da secretaria de esporte a secretaria não recebe dinheiro da prefeitura para passar para a árvore o pagamento é feito da forma da empresa na conta com piques e cheques nominais. Então a resposta está dada eu não trabalho com finanças para a Liga a Liga é uma entidade que tem que ser respeitada só que falta respeito nela pelo próprio presidente que podia ter estado há dois anos não pode gerir uma escola mas pode estar fazendo podcast fazendo outras coisas aqui falando mal fazendo fake news para falar a verdade já debateu com vários vereadores aqui então pergunte aí pergunte aí que formou a sua pergunta então convênio convênio não é gestão com a palavra o vereador você falou uma coisa boa aí secretário você também estava de atestar no dia que foi convocado daqui em segundos mas línguas estava no evento à noite da prefeitura não é uma coisa posso responder? não eu não fiz a pergunta ainda não mas eu vou responder só um minutinho secretário me dá uma parte opa esse você vai responder só um minutinho e pode constar tudo na ata que eu estou falando aqui pode colocar aí o vereador pode fazer as perguntas então eu não entendo de leis que aqui a lei é clara através da secretaria municipal de esportes não tem nada aqui que fala que é através da secretaria que vai contratar a secretaria que vai pagar então está aqui e eu fiz uma pergunta muito clara também a vocês se tinha pago arbitragem que até pouco tempo não tinha pago meus parabéns parabéns não pagou atrasado os coitadinhos que trabalhou o ano passado para receber agora isso é a maior covardia do mundo coisa que não devia existir então deixa eu continuar aqui os espaços são públicos e é notório a perseguição política sempre foi liberado os campos futebol amador de Patrocín desde a época de Muglinho que eu me lembro acho que é o mais antigo presidente da liga não sei se foi ele ou se foi o Robert Val o Sabino Maia depois vem Fequete Rubens ficou lá por muitos e muitos anos que é uma pessoa também que a gente tem um estímulo muito grande que sempre trouxe o futebol amador com muita com muita habilidade que mexer com o amador realmente não é fácil e o futebol amador nunca paralisou por falta por brigas políticas ou pecunhas foi a primeira vez então os espaços são públicos os campos é do município é do povo por que que paralisou o campeonato de segunda divisão microfone aberto para o secretário primeiro vou responder uma pergunta para aí porque não é médico o dia que eu não vim aqui eu fui submetido um procedimento de biópsia você é médico vem cá e olha aqui vem aqui você é médico vem cá você é o dom da razão e segundo os campos são abertos 12 meses nunca teve isso 12 meses e são emprestados por sessionares tem um grupo sessionares o que poderia ser feito aqui presidente já que é o dom da razão faz uma audiência pública com o presidente da liga vice-presidente toda a diretoria dele futebol amador diretores jogadores e me traga junto vamos ver quem está com a razão se eu estiver errado não tem vergonha de pedir perdão não mas traga todo mundo aqui que a unanimidade vai ser contra traga todo mundo aqui traga João Barbudo traga Pedrinho Berajara traga André do Quero Quero que foi embora traga pessoas entendeu porque a liga você tem noção quatro votos e quase 30 equipes isso é um absurdo quatro pessoas ter direito a voto se todos pagam então tem que ver isso está vendo só um lado vê o lado de dentro essa liga está aqui a liga está fechada a prefeitura deu dois computadores duas impressoras novas a prefeitura fez toda manutenção pintou lá eu vou encerrar já já porque está tendo participação e é proibido nessa casa é só o sapo calar entendeu então traga aqui faça uma audiência pública vereador você que fala que é do esporte e me traga junto traga aqui a diretoria eu te desafio você trazer todos os diretores da atual presidência que agora te desafio troquem nada aí te desafio você trazer todos inclusive o vice-presidente o Alex que fazia parte pediu pra sair doutor Daniel traga todos aqui se você trazer aqui eu peço desculpas ao futebol amador entrega minha pasta traga aqui você está lendo um formulário de um lado a vida é igual o IP rapaz tem que ouvir os dois lados com a palavra o vereador bem eu só falo uma coisa eles falam que eu não sou do esporte mas as pessoas que eu ajudo sempre ajudam desde o meu bolso eles sabem disso nunca pedi patrocínio pra nenhuma viva alma que eu não repassasse esse patrocínio pro futebol amador de patrocínio que agora recentemente realmente eu me afastei um pouco mas a minha história e como patrocinar e ajudar o esporte amador sempre foi claro e as pessoas valorizam isso pode ter certeza que todos todos eles tem o reconhecimento pelo trabalho que eu já fiz pelo futebol amador de patrocínio por aquilo que eu não preciso divulgar porque eu não preciso divulgar parcariar nada em trocas mas aqueles presidentes que receberam alguma coisa das minhas mãos foram muito bem utilizadas e com honestidade e honradez em consulta a todos os órgãos e não existe nenhuma justificativa para paralisação do futebol amador por que que ele foi paralisado não tem nada na justiça não existe que eu já revirei tudo ali não existe ninguém mandou paralisar quem que paralisou o futebol amador de patrocínio a palavra o secretário o senhor tem algum documento meu falando que a secretária de esporte tem poder de parar o futebol amador se tiver algum documento que desabone a minha conduta eu entrego meu cargo o atual presidente aqui sabe o que aconteceu foi adversidades políticas aconteceu aqui dentro e foi como um acordo com o executivo que ele possa correr atrás do executivo ou retratasse ou fazer uma parceria novamente com o prefeito eu estou na secretaria para gerir o que é do esporte da secretaria que é futebol rural copa de futsal coisas que nunca teve aqui paramotor 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 talvez você não saiba o que é paramotor 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 área modelista que nunca teve então é simples eu não tenho nada se tiver algum documento meu que desabone a minha conduta falando que eu parei o futebol amador ou o vereador só traga aqui se tiver alguma entrevista minha os meios de comunicação estão aqui que eu falei da minha boca que eu parei o campeonato amador só vem aqui e fala do contrato o senhor vai ter que retratar igual o senhor falou que não foi pago arbitragem eu vou nominar 10 árbitros aqui traga os 10 árbitros que eu faço uma ligação de vídeo com eles aqui isso não está pago então não pega carona em fake news não é bom você está lendo aí entendeu põe um ponto no ouvido pede para a pessoa para te passar se tiver algum documento desse secretário que paralisa no campeonato do futebol amador o senhor coloca na mesa coloca no telão coloca eu parei porque o cidadão no fundo falou lá podia testar mas está aqui entendeu então se tiver algum documento que desabona minha conduta traga aqui vereador você quer 7 anos 3 meses você me perseguindo eu nunca te respondi sabe por que o silêncio é a melhor resposta para o senhor o senhor fica atacando todo mundo aqui tem alguns vereadores que tem medo eu não tenho medo entendeu responda olhando o seu olho para de perseguição rapaz eu não sou o melhor secretário que todo mundo não você está assim porque você queria minha cadeira você sabe disso você pediu para o deleito despachante então coloca aí fala aí e o secretário não era eu era o Fabinho era o Fabinho gasolina você queria rodar o Fabinho gasolina conta aqui senhor os meios de comunicação estão aqui você é o portador da verdade fala aí com a palavra o vereador Panchita vamos a ter o que está na pauta porque eu já estou finalizando e vou perguntar aos vereadores se tem alguma pergunta então eu já vou finalizar que nós estamos aqui debatendo há quase 30 minutos as perguntas que foram feitas não sei se foi respondida o que você queria ouvir mas nós temos que finalizar e dar continuidade do nosso trabalho bem em primeiro lugar falou que não ia levar para a vida pessoal mas já começou os ataques espero que as fake news mais tarde devem vir mais pode ter certeza que vem coisa que eu não tenho eu realmente escrevi algumas perguntas que são tantas o povo quer saber de tanta coisa que eu não iria guardar na minha cabeça todas elas que infelizmente hoje agora eu quero responder alguma coisa quando me ofereceram me ofereceram secretaria eu não quis ir não quero eu fui eleito pelo povo para estar aqui eu não sou igual ao vereador que fui eleito pelo povo para estar aqui e está aí pedindo voto na rua para prefeito eu fui eleito aqui para o executivo e estou aqui no legislativo e estou aqui no legislativo vou permanecer aqui até 31 de dezembro se as fake news não me tirar porque eles vão tentar fake news vai vir tem ninguém que não sabe fazer fake news infelizmente não sabe é um coitadinho é santo mas nós estamos aí esperando realmente com a nossa clareza a nossa amizade eu acho que isso aí é coisa que a gente não pode nem misturar aqui que a gente anda em patrocínio presidente eu ando em patrocínio de ponta a ponta de cabeça erguida isso aí você pode ter certeza vou nas empresas nos comércios em todos os dirigentes de futebol sou bem recebido e eu acho se algum dia algum desabonar minha presença não vai ser por corrupção por falta de nada que eu nunca fiz esse tipo de coisa sou um cara realmente prestativo me ofereceram eu não aceitei não quero me ofereceram outras coisas para me tirar daqui eu não quis então a gente tem essa consciência limpa agora se as pessoas fazem alguma coisa errada e a consciência dói e quer atacar por outro lado coisa que chegou aqui e falou que não ia atacar lado pessoal coisa realmente que não existe aqui o que eu falo é claro e notório que é gravado se alguém quiser pegar e ler como há poucos dias alguém aqui falou que eu tinha falado coisa que eu não falei e aqui não fala nada sem estar documentado pode ter certeza disso então eu quero para finalizar aqui presidente se não citar alguma coisa ao meu respeito se citar eu quero respostas eu quero só agradecer a presença do nobre secretário respondeu realmente com maestria todas as perguntas que lhe foram pertinentes não sei se quem está ouvindo aceita suas respostas mas o que a gente vê aqui é o seguinte futebol amador de patrocínio acabou conseguiram destruir o futebol amador de patrocínio e vão conseguir destruir o futebol profissional que é o CAP vai acabar vai entregar um CAP realmente com uma dívida monstruosa na segunda divisão coisa que eu espero que não sou torcedor se precisar de ajuda eu ajudo compro camisa de 300 reais está lá em casa camisa personalizada de 300 reais pago para ajudar a equipe enquanto isso tem dinheiro para destruir o dia que eu vou no campo eu pago ingresso viu presidente eu pago faço questão de pagar compro até de arquibancada lá das cadeiras para ficar na arquibancada para ajudar a equipe então isso aí graças a Deus a gente tem essa consciência e esperamos realmente que reconstitua esse time do CAP que invista um dinheiro nele agora para que ele não caia que ainda tem uma pequena oportunidade uma chancezinha de não rebaixar então esperamos realmente que isso seja feito que essas pessoas que pegaram o CAP com segundas intenções que há rumores eu que estou falando que pegaram para vender que realmente trabalhem em prol que ele permaneça no lugar onde ele estava quando pegaram porque nós torcedores do CAP queremos o que? é o CAP na primeira divisão nós queremos um time realmente jogando com garra com vontade ontem a televisão falou que os pagamentos do CAP estão atrasados foi na televisão assistiu o jogo foi dito lá pagamento dos jogadores do clube atleta patrocinense atrasados é só pegar quem assistiu e olhar eu assisti o jogo inteiro e os comentaristas falaram pagamento atrasado por isso que o time estava andando dentro de campo então não foi eu que falei não foi dito ontem durante o jogo pelo narrador que eu não sei o nome que estava narrando o jogo se não me engano na NN Sports que eu assisti o jogo inteiro foi citado inclusive teve um cidadão que ligou lá protestando o rapaz ainda falou não olhei isso aqui está escrito que está atrasado se não me engano esqueci o nome de quem que ligou lá eu não me falho a memória então agradeço mais uma vez a presença do secretário que eu acho que não respondeu aquilo que deveria responder a transparência realmente não acontece nessa secretaria não acontece nessa administração não tem permanência então que autorize os vereadores a liberar aqui nessa casa quando a gente pede aqui realmente a prestação de conta que é negada todos os dias que são os requerimentos de informações já que não tem nada a esconder se vier aqui requerimento sobre a minha secretaria está autorizado votar a favor queria só que o secretário autorizasse aqui para os vereadores para eles não votarem contra se vier aqui é para votar a favor não quer que vota contra não que a minha secretaria não tem nada para esconder ela é limpa ela é realmente é transparente aí nós iríamos ficar realmente muito satisfeitos então mais uma vez presidente agradeço vossa excelência agradeço pela educação acho que nós respeitamos aqui o que foi dito e espero realmente que o secretário também respeite coisas que ele não respeitou mas agora mais uma vez eu encerro minha palavra só se citar meu nome eu só quero direito de resposta muito obrigado presidente com a palavra o secretário fica a seu critério o posicionamento Baltinho quer uma parte eu vou passar já para os vereadores que quer pronunciar presidente primeiramente peço desculpa ao parlamento não era a minha intenção vir aqui confesso que eu fiquei um pouco nervoso por causa de algumas injúrias eu tenho esse histórico desde 2017 que vem sendo atacado até como subsecretário não vou citar o nome nunca citei o nome nunca precisei citar o nome eu já trabalhei nessa casa a Elen conhece algumas pessoas me conhecem aqui o próprio Amar que está aqui acho que a minha conduta foi muito boa aqui dentro nunca fiz mal para ninguém aqui nunca foi minha intenção tento fazer meu trabalho com maestria o que eu gosto é de fazer o esporte para quem gosta do esporte trabalho 12 anos 12 meses por ano nunca fechei campo um secretário da história que nunca fechou campo de futebol está aí o Jax que é o Arron né Jax está aqui para confirmar no passado fechava-se campos em tempos de férias entendeu nunca fechei estou ali agarrado não sei fazer só futebol aprendi a fazer outras coisas saí do segmento do futebol futebol hoje anda sozinho sozinho anda hoje então o futebol hoje é uma cela bem diferente do que pode ser o parapente do que pode ser o para-traque do que pode ser o aeromodelismo o futebol foi implementado na minha gestão entendeu eu não quero aqui falar de capa do sucesso do insucesso não acabou então o Ronaldo que é o presidente cabe a ele vir aqui e dar o seu o seu testemunho o que está acontecendo todo mundo é direito a falha no passado sociedade esportiva patrocinense o Lázaro é repórter está aqui os demais repórter houve um escândalo de 350 mil reais na secretaria de esporte não estou aqui para julgar isso quem julga é o ministério público essas pessoas que fizeram isso já pagaram já pagaram entendeu então me despeço aqui tranquilamente pedir desculpa aos internautas aos demais que estão aqui e despeço honrosamente e eu respondi dentro da minha realidade entendeu dentro da minha realidade não estou aqui para julgar ninguém e posso ser julgado um dia isso acontece se eu errei beleza vou ter que pagar pelo meu erro mas se eu acertar que reconheça e bata palmas então agradeço a todos bom dia a todos fiquem com Deus só um minutinho que vou abrir para a pergunta vereadora Chiquita queria que o senhor esclarecesse a respeito dos 350 mil que o senhor falou em que gestão que foi isso só ir no ministério público e ver lá as pessoas você me responde por favor que eu sou uma autoridade aqui não, mas eu não citei só um minutinho só um minutinho só um minutinho só um minutinho eu não falei o nome, eu não falei você se sentiu ofendida só um minutinho eu citei o nome eu citei corta o microfone corta os dois só um minutinho só um minutinho por favor a vereadora pergunta depois encerra o secretário responde cabe o secretário responder ou não abre o microfone do secretário e fecha da vereadora como os vereadores são fiscais das leis que procuram o ministério público eu só posso falar que o denunciante foi o doutor José de Arimatéia inclusive o meu amigo Fabinho que eu fui subsecretário dele ele foi penalizado então eu não citei nomes não citei nomes mas que o Valtinho sabe não é Valtinho não teve esse processo Valtinho posso passar a palavra ou você não quer falar todo mundo sabe sociedade esportiva patrocinense teve um um desvio de 300 e poucos mil reais o próprio Fabinho ficou inelegível por isso então tá aqui não queria citar o nome do Fabinho citei pronto tá ligado não tem medo de responder coisas que te perguntam não agora você vem aqui pra tumultuar não representa ninguém não representa a secretaria de esportes tudo que tinha lá você acabou com eles tinha um projeto de dois mil estudantes não existe mais e vem falar aqui agora de pé em ponte de jogar de vôlei de praia me ajuda meu filho vai ser hipócrita você veio aqui fazer o que se foi pra ficar calado tivesse ficado na secretaria entendeu agora você vem aqui com essa hipocrisia e não quer responder o que nós perguntamos responde tá com medo de que tá com medo de que uai é só falar o nome da pessoa aí que você tá falando você tá acusando corta o microfone da vereadora abre o microfone do secretário primeiramente cabe o secretário querer responder ou não primeiramente eu não sou surdo não pra cá tranquilo é outra coisa você que é fiscal procura saber vai na ministério fecha quem quer eu não vou citar nome aqui pra me receber processo simplesmente entendeu só procura saber procura saber senhora senhora que é fiscal só tá por conta pra alimentar e vai no ministério público se for mentir me mexe no processo pronto se for mentir me mexe no processo eu não citei o nome de ninguém aqui só um minutinho vereadora agora o presidente o treino começou uma coisa tomou outra dimensão mas tudo bem tô aqui pra isso entendeu eu não tô dirigindo pra quem cidadão só um minutinho gente eu já vou passar o microfone por favor pode ir aí ô Panchita você ficou 30 minutos fazendo pergunta agora é a vereadora pesquisa pesquisa ajuda o senhor só um minutinho Mauro a pessoa não teve nenhuma punição tu vai ter que me vender aquela casa de 10 milhões que você formou que você construiu pra poder me pagar rapaz porque quem tem 16 processos de despejo nas costas como é que constrói uma casa de 2 milhões tenha santa paciência vai falar não vai falar de quem você não tem você tem que lavar sua boca pra falar de alguém porque o seu passado te condena não mandei você procurar assunto desfocou toda a conversa eu vou te passar o direito de resposta cabe você querer dar ou não ô não preciso de encerrar não ela tá certinha ela é dona da razão isso aí é bom pro povo ver quem que vota isso aqui é o votador entendeu mas tranquilo vai pra provar se aqui quiser comprar minha casa de 2 milhões dá venda porque paga a caixa no federal primeiro e me dê o ágio entendeu a minha vida pessoal cuido eu e você cuida a sua minha senhora só tá cheio de comoção aqui até hoje para com isso para com isso não só não vai falar não só falei entendeu então ô presidente só fala pro senhor aqui eu vim aqui pra responder que tá na matéria entendeu já testuou entendeu eu não vou votar com respeito pra senhora porque ela votou comigo eu tenho mãe em casa eu tenho esposa e eu sei tratar mulher tá não bato em mulher e nem grito com mulher tá bom tá bom então eu peço que me respeite não grite comigo entendeu sou educado minha mãe me ensinou a não gritar com ninguém não bater em mulher entendeu e respeitar a mulher então vou embora com a consciência tranquila que eu vou respeitar se ela quiser gritar fazer o que quiser eu não vou responder a altura dela tô tranquilo e o que ela falou que é o próprio também eu não citei em nome mas que houve o caso da sociedade portuguesa assim houve entendeu eu posso até ajudar a pesquisar mas tranquilo tô aqui tranquilo ô presidente não tem jeito de falar né só um minutinho gente deixa ele posicionar depois eu vou dar a palavra entendeu eu tô tranquilo pode falar eu vou pra mim já encerrei aqui agradecer a todos aqui se quiser processar colocar em A aqui pode colocar não citei em nome de ninguém entendeu faça o que quiser só que eu peço respeito eu não tô gritando com ninguém não vou gritar entendeu minha mãe ensinou a ter esse preceito respeito gentileza gera gentileza obrigado a todos o Valtinho quer falar não só só conclui por favor que você falou que não vai da importância minha comoção então eu vou só te reportar um dia 20 de setembro de 2020 de 2020 que você foi um dos primeiros a chegar na morte do meu filho pra tripudiar em cima não é então eu vi eu vi porque eu tava lá então é por isso porque se você é uma pessoa de princípio eu queria ver se o seu filho se é assassinado cobertamente como foi o meu e não ter a comoção pro resto da vida eu espero que você não precise passar por isso não com a palavra o vereador Valtinho do Jandaia bom dia senhor presidente vereadores vereadoras imprensa secretário de esportes Mauro Henrique o público se faz presente não só fui citado aqui sobre o título do cidadão honorário eu era todo mundo sabe é público notório eu era vice-presidente do clube atlético patrocinense vice-presidente do Maurício Cunha naquela oportunidade só pra passar pra Chita é eu era o vice-presidente do CAP nós pegamos o time da terceira divisão né o Rogério Henrique nos ajudou a subir pra segunda divisão e o Rogério Henrique foi campeão da segunda pra primeira e depois enquanto eu ainda estava vice-presidente o Rogério nos ajudou duas vezes a sair dessa zona de degola então eu dei o título pra ele por merecimento quando eu estava lá de vice-presidente só pra colocar vai falar libera o microfone do vereador Panchita por gentileza bem Valtinho eu reconheço isso daí realmente porque na época a presidência tinha pulso e ela que administrava contratações o treinador simplesmente treinava a equipe e fez com maestria naquela época a gente não pode ser hipócrita de falar que não fez fez um belo trabalho agora quando mudou agora as regras que deram a ele toda a liberdade de contratação aí as coisas mudaram então principalmente eu elogiei vocês desde aqui do passado citei o nome de Maurício em toda mas isso em toda os seus companheiros que é a sua gestão falei Maurício que ela era presidente então isso aí realmente a gente reconhece isso daí a gente realmente mas agora infelizmente o que fizeram com o clube atleta de patrocínios Valtinho você que já foi presidente vice tem que reconhecer que não foi a coisa melhor pra cidade de patrocínio e pra nossa equipe que nós sempre trabalhamos pra que ela permanecesse na primeira divisão e que trouxesse alegria pra nossa cidade que Deus queira que não pode trazer muita tristeza nos próximos dias então nós esperávamos realmente isso muito obrigado por você me dar eu só justifiquei o tempo que eu estava lá por isso o título da Dona Horária muito bem justificado beleza muito obrigado dando sequência aqui eu quero aqui parabenizar a Secretaria Municipal de Esportes é público e notório o que foi feito e o que está fazendo só citar alguns eventos que eu participei então parabenizar você o Maurílio o Willi todos os servidores da Secretaria pelos nossos projetos passados aqui na Câmara as nossas indicações aprovadas que foram realizadas eu fui convidado aqui pra participar do projeto Mais Esportes que envolve mais de 3 mil crianças 4 mil crianças eu participei de todos os processos do projeto Mais Esportes inclusive nas quinta-feiras quando eu tenho oportunidade eu vou nos campos eu vou nos ginásios acompanhar o trabalho dos professores então então quero parabenizar por esse trabalho Mais Esportes eu quero parabenizar aqui também pelo Festival de Pipa que foi realizado os festivais de pipa que eu participei também quero participar aqui da inauguração da pista de aeromodelismo foi um negócio brilhante eu jamais tinha visto aquela quantidade de pessoas da cidade e de fora da cidade então parabenizar a Secretaria Municipal Esportes quando eu faço secretaria eu falo todos os servidores também que participaram o futsal rural eu participei de todas as edições em parceria com o sindicato dos trabalhadores parabenizar você e o Joel do sindicato o futebol rural eu estou acompanhando participando dos campos dos jogos do futsal também quando tem oportunidade eu vou quero parabenizar Patrocope é um evento que mobiliza muitas pessoas muitos atletas do comércio local inclusive esse ano a gente pôde acompanhar de perto agradecer também os diretores de escolas que alojaram essas pessoas os postos os restaurantes então mobiliza bem a cidade eu gostaria de falar que também da reforma do campo de Silvano um pedido meu lá para fazer um alambrado reforma nos vestiários a Secretaria de Esportes fez eu quero agradecer uma indicação minha aqui na Câmara então muito obrigado a reforma do estádio Pedro Alves que ficou fantástica Daniel Caldeira eu participei da inauguração da reforma do estádio de Salitre de Minas que ficou fantástica também não posso deixar de citar Rua dos Crioulos participei também lá da reforma lá dos vestiários então o que foi feito é público e notório eu tenho que elogiar e tenho que agradecer por todos os convites que recebi até hoje para participar dos eventos da Secretaria Municipal de Esportes está faltando ainda dois pedidos meus que é a reforma do campo de Macaúbas de cima e a reforma do campo da comunidade de Coelhos então nós vamos continuar cobrando aí reforma da quadra da comunidade de Macaúbas então quero agradecer e parabenizar todos os servidores da Secretaria Municipal de Esportes por esse trabalho que é público notório e que a população sabe parabéns só te passar a palavra para concluir depois eu quero fazer dois pronunciamentos aqui para finalizar Baltinho te agradeço de coração eu acho que você sim é um representante legítimo do esporte faltaram algumas coisinhas aí né as competições nunca teve a Copa 50 está tendo a Copa 50 o Campeonato 50 nunca teve Campeonato Copa e Recopa de Rural está tendo hoje o homem do campo é respeitado começa em fevereiro e termina em dezenas competições do Rural temos a Copa Sub-42 equipes de Monte Carmelo Sete Salido Guimarães jogando aqui em patrocínio inclusive tive com o Paulinho que jogou no Flamengo então de fato o trabalho seria muito bom né então a gente está aqui não somos os melhores nem seremos mas podemos ser os que mais podem contribuir vamos inaugurar agora no dia 30 o complexo esportivo Gaspar Fex indicação do vereador Leandro duas quadras de futebol Ibite Tênis cento e dois centros de convivência primeira quadra pública de tênis da região do Alto Paranaíbe do Treino Mineiro uma quadra de tênis coberta espaço fitness então está ali o pessoal do Malada Nova Dona Diva tem todo o respeito nosso obras que estavam sucateadas foram planejadas por nós e fizemos elegante ter luxo desperdiçado e deselegante então estamos aqui o Margario está aqui também acompanha vivaz com a gente está sempre com a gente então tem trabalho de secretário de esporte sim tem defeito vai ter até carro novo tem defeito eu não sou o salvador da pátria nunca vou ser mas eu espero ser um dos que possa mais contribuir melhor não existe outra coisa Valtinho porque é bem claro eu não sou secretário eu estou secretário então é passageiro o que eu estou fazendo ali tem o acompanhamento da imprensa a imprensa está lá do dia a dia erro também eu sou ser humano sou passivo de erro então eu gostaria que meus acertos fossem reconhecidos entendeu a gente é julgado só pelos erros não moro no meu passado faço um desafio para todo mundo que está aqui coloco pedra aí quem não tem pecado tira a primeira pedra eu tenho pecado sim entendeu mas eu não moro no meu passado ok libera o microfone por favor com a palavra o vereador Valtinho deixei por último aqui não poderia deixar de agradecer eu fiz alguns pedidos para o campo do ferroviário nós pedimos lá em nome de todos do ferroviário um salão de festa isso não é só para o ferroviário é para a cidade toda todos tem nós fizemos lá um pedido para a construção de um salão de festa para as resenhas ali depois dos jogos foi feito um salão de festas nós pedimos a construção de dois banheiros foi feita a construção dos banheiros nós pedimos alambrado para trás dos dois gols foi colocado nós pedimos que fosse feito um alambrado dividindo o campo do ferroviário com o cast foi feito também e pedimos também a separação de alambrado do campo do ferroviário com o espaço cultural então foi feito esse trabalho lá está sendo implementado também um trabalho de irrigação então quero agradecer em nome da família ferroviária eu quero primeiramente colocar um assunto que lá no início da fala do Panchita ele falou de nota de repúdio então eu quero fazer uma nota de repúdio a um assunto que eu não entrei devido as falácias mentirosas que rodou na cidade e o vereador Valtinho posicionou a respeito que estava tramitando o projeto na Câmara Municipal falando que ia cobrar um valor X na taxa de água jogou para a plateia rodou alguns meios de comunicação e nem sequer isso passou pela Câmara Municipal e aí muito me admira que teve posicionamento até de ex-prefeito em rede social falando que tinha um projeto tramitando na Câmara Municipal eu enquanto presidente todo projeto que chega primeiramente passa pela minha mão para me analisar então esse projeto não chegou então quero repudiar também essa fala que rodou em alguns meios de comunicação essa fala mentirosa porque não chegou nada aqui na Câmara Municipal a respeito de projeto que ia taxar o cidadão patrocinense em cima do seu boleto da tarifa da água do município então repudia esse assunto enquanto presidente porque não teve ele na Câmara e para finalizar queria parabenizar o secretário de esporte e aí eu falo a questão as minhas demandas pessoal quando eu te procuro tem sido atendida e aqui quero posicionar minha alegria em questão a entrega do complexo Gaspar Francisco Félix no bairro Dona Diva ali próximo ao bairro Morada Nova juntamente com a vereadora Eliane Nunes onde nós tivemos a grata satisfação de reivindicar a melhoria daquele espaço que tanto tem atendido a demanda da população que quando passa ali veja o quanto está cheio aquele espaço ali e te parabenizar pelas demandas que eu levo até você e você consegue me atender porque hoje aqui eu estou falando de profissional em questão a paz eu não vou entrar em seara pessoal que o pessoal não me interessa mas enquanto profissional nas minhas demandas você se prontificou a tempo e a hora em me atender então o mínimo que eu tenho que fazer é agradecer em público o serviço que você tem prestado em cima das minhas demandas viu secretário com a palavra o vereador Roberto Margari bom Maurinho é a liberdade de chamar de Maurinho que eu corriia só um longo tempo já e te parabenizar pelo trabalho que você tem prestado ali à frente da secretaria não só pelo que já fez mas pelo que ainda tem por fazer a gente anda aí pela cidade todas as praças da saúde nas rotatórias da cidade demanda da gente que milita com criança na área de colocar ali parque infantil colocar essas demandas inteiras a gente pode observar que todas elas aí estão lotadas nos finais de tarde há um agradecimento por minha parte também a respeito do complexo esportivo do Chico lá no bairro Santa Terezinha onde todos os dias você pode passar lá e ver um grande número de pessoas de desportistas de crianças e os eventos que são construídos que são praticados ali no seu dia a dia tem um projeto de minha autoria também que foi aprovado aqui nessa casa uma demanda ali para avenida sanitária que está sendo construída para que possa estar fazendo lá o entorno dela uma pista de caminhada com a pista de ciclismo e um paisagismo juntamente com o parque infantil também para atender tanto o bairro Santo Antônio o bairro Renéas o bairro Morada Nova essa avenida que vai ficar top também está arrumando necessita ali de um espaço assim que ela concluir foi entregue porque tem uma parte que é finalizada pelo Estado a própria secretaria poderia acampar ali da maneira que foi feita ali a avenida do Catiguá com a pista de caminhada fazer todo o entorno é um local agradável é um local onde as pessoas possam descontrair passar os sinais de tarde e exercitar então o projeto que a gente aprovou aqui nessa casa já foi encaminhado para o prefeito encaminhado para a secretaria de vossa senhoria vossa excelência para que possa tomar conta e ciência sobre isso não mais agradecer pelo trabalho que tem feito sem soma de dúvida uma mudança tanto na área urbana quanto na área rural a gente pode citar aí que foi citado vereador não é só na parte urbana e sim também na área rural a gente vê o trabalho que tem sido feito ali como são geridos recursos da própria secretaria só para te agradecer pela presença e mais uma vez e atenção aí pelos projetos que tem dado quando a gente leva as demandas à própria secretaria muito obrigado mais algum vereador vai falar ou vai concluir aqui agora finalizando gostaria de agradecer ao secretário mais uma vez pela presença oi sim eu te passo a palavra é agradecer mais uma vez e colocar sempre a câmara municipal à disposição vou passar a palavra para o vereador Panchita ele fala e você finaliza secretário obrigado e não volta a palavra e a gente encerra dando continuidade no nosso trabalho bem presidente agradeço aqui mais uma vez às vezes já muda completamente por exemplo o secretário foi convidado para falar de futebol amador foi falar de pintura de reformas mas construção não construiu nada não fez nenhum campo nesses sete anos mas a gente realmente fica não fica satisfeito com as respostas pode ter certeza disso que não foi respondido nada a respeito da claridade onde ele fala de ter mãe para não acatar uma vereadora mas os comentários na cidade que teve negro joelhou para brigar com ele em campo de futebol isso aí saiu em patrocínio inteiro a gente realmente discorda desse tipo de coisa nós esperamos realmente que patrocínio melhore onde tenta nos atacar falando que ele não é desportista eu nasci dentro do campo de futebol ganhei tudo que você imaginar em futebol ganhei eu fui campeão em todas as modalidades desde infanto juvenil até os cinquentão então quer dizer a gente tem essa honra esse prazer de falar que participou desde que esse campo de terra da bola de capotão hoje com as bolas oficiais belas que tem aí uma dó que não coloca em prática e a gente vê aí no passado nós tivemos o Ademir que saiu de um projeto feito pela secretaria de esportes e está aí dentro de oito anos o Arquim destacou nem um atleta nesses sete anos de administração pelo menos que a gente saiba não tem nenhum nome em destaque no estado no Brasil então nós esperamos realmente que primeiro a convocação aqui seria junto com o Eric que era o presidente da liga não foram aí ele debateu em cima do presidente da liga não teve como responder presidente eu espero até que você dê um espaço ao Eric que possa responder depois as perguntas do secretário que ele fez diversas perguntas para o Eric aqui mas o Eric não tem o direito de resposta como a gente sabe que a lei não permite né então espero que vossa excelência dê uma parte depois o grande expediente para o Eric ele já protocolou os do grande expediente nós já estamos organizando para ele falar eu só quero que depois eu vou a Edinha vai entrar em contato para ver quais vão ser os tópicos usados porque ele protocolou outros assuntos se não me falha a memória é porque isso aí eu acho que merece um direito de resposta que ele foi muito acusado aqui de coisas que a gente acha que é o contrário então não ficou bem claro porque que foi paralisado o campeonato segundo a divisão de patrocínio não teve clareza nenhuma realmente só acabou o campeonato sem explicações sem reclamações falaram aí que eu fui convidado para ser secretário de esportes que às vezes um dia eu até possa aceitar uma secretaria para que eu possa até melhorar de vida porque a gente vê que secretaria realmente melhora aqui como vereador você não melhora em nada secretário pelo jeito tem cai do céu quem sabe no futuro me ofereça uma secretaria mas não é para mim crescer financeiramente que graças a Deus a gente tem uma vida estável e a gente sabe trabalhar trabalho a minha vida inteira o dia a dia levanto todos os dias cinco horas da manhã e vou deitar sete ou oito horas da noite trabalhando principalmente na minha vida pessoal onde eu sempre trabalhei e permaneço fazendo meus negócios honestamente sem depender de cargos públicos isso aí quem me conhece sabe as regiões que eu trabalho onde eu faço meus negócios e sempre graças a Deus uma coisa que a gente tem chama-se nome graças a Deus a gente tem nome e a gente pode continuar para dizer assim como você tem o seu comércio que você trabalha fora dessa casa para que você possa ter uma vida melhor devido ao seu trabalho que eu conheço seu trabalho vejo tanto que você trabalha até nas madrugadas no seu comércio então nós também temos nossas atividades fora dessa casa para que a gente possa ter uma vida digna para que a gente possa realmente falar assim isso aqui é meu tirei do meu suor e do meu trabalho muito obrigado presidente para encerrar o Mauro Nogueira secretário posiciona aí sua fala e a gente já conclui não passo para nenhum vereado ou mais presidente só para agradecer mesmo que a testemunha a gente está na igreja evangélica tá bom então não vou dar testemunha mais não eu acho que cada um pode tirar sua dúvida comigo eu sou um ser humano qualquer um gostaria de agradecer que eu não faço nada sozinho gostaria de agradecer da faxineira do servidor que está debaixo do sol no dia a dia entendeu do Parruda do Guinaldinho que cuida lá com o Esmero o Anorico em nome dessas pessoas que o Mauro está junto com ele no dia a dia o Mauro sabe do meu trabalho sabe da minha da minha conduta se é libado ou não é entendeu nunca chamei o Mauro para fazer coisa errada tá ali atendimento ali é mais de 40 50 pessoas por dia portas abertas o Valtinho está lá o próprio Margar vai lá o Salito sempre vou tratar qualquer um eu não vejo oposição lá qualquer um que chegar e fazer um pedido eu tenho que atender eu sou funcionário do povo o povo que me paga mas eu tenho um gestor e sei obedecer sim e na oportunidade eu gostaria de agradecer esse gestor que é o Deão Moreira Mar é um cara que eu estou com ele desde 2008 para alguns pode ter defeito mas para mim não tem porquê é um paizão para mim é o meu irmão é um exemplo para mim aprendo só coisas boas com ele nunca me chamou para fazer coisa errada entendeu sempre trabalhei com ele nunca pulei do barco então essa pessoa eu quero reverenciar o meu agradecimento é eterno entendeu foi uma aposta talvez eu fui uma aposta errada que deu certo entendeu que muitos queriam e estou fazendo meu trabalho Eliane Nunes como assim teve oportunidade de ir lá com brilhantismo Eliane está aqui meu reconhecimento a cultura é diferenciada com você e a Cidinha segue os mesmos passos eu porque Cidinha é uma pessoa obediente então faça o agradecimento a Cidinha a cultura hoje é um exemplo para Minas Gerais então estou aqui quero agradecer e eu sei que você não faz nada sozinho você tem as pessoas que o grupo que te ajuda então no singular eu não faço nada nós fazemos então quero agradecer ao prefeito ao grupo GDM o grupo que eu estou firme e forte a gente sabe que vai vir acusações porque quem está no poder sempre vai estar levando pedrada eu sou um fruto eu sou um fruto desse então agradecer por último a vocês parlamentares sem vocês a secretaria não faz nada através do voto da consciência dos projetos que passam aqui o secretário não faz nada sozinho sem passar por aqui e por último a imprensa não está aqui mas agradecer a imprensa que é portador de notícias boas da secretaria e a minha família que sabe da minha labuda levanto sete e meia todo dia e meia noite está aí o Maurílio que tem a sua função de secretaria e o Willian que começa de oito vai até meia noite se assim seja que seja é da vontade de Deus então Deus é mais eu quero agradecer de forma especial a paciência de todos os internautas de todos os jornalistas que já aqui estiveram e pedir mais uma vez em culpa e desculpa se eu fui mal interpretado mas a vida é assim mesmo agradeço a todos que todos possam ficar com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês e um beijo no coração eu meia